Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Procon de São Paulo notifica Serasa pedindo explicações sobre vazamento de dados. De novo, mais uma vez, essa situação envolvendo Serasa na qual notifica referente a vazamento de dados. Vamos à matéria então e é sobre este assunto que iremos tratar. Está aqui no canal, hoje! Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, vamos entender a matéria e depois a gente faz uma analogia juntos referente ao assunto. A empresa nega que seja a fonte dos dados. O órgão aguardará a resposta para analisar e avaliar as penalidades compatíveis. O Procon de São Paulo informou nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, ter notificado a empresa Serasa Experian pedindo explicações sobre o vazamento dos dados pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros. Gente, 223 milhões de pessoas. Na segunda, dia 25, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificou a empresa dando 15 dias para explicações sobre a origem dos dados. A Serasa nega que seja a fonte dos dados. O vazamento referente a dados de agosto de 2019 e descoberto na semana passada inclui dados como CPF, fotografia, salário, renda, nível de escolaridade, estado civil, pontuação de crédito, endereço, entre outros que têm sido divulgados e comercializados na internet. Além de solicitar a confirmação do incidente, o Procon de São Paulo pede que a instituição informe os motivos que causaram o problema e quais providências tomou para contê-los. Diz o órgão de defesa do consumidor em comunicado. E a Serasa também deverá informar o que fará para reparar os dados decorrentes do vazamento desses dados e evitar que a falha volte a acontecer. O Procon de São Paulo disse ainda que procura saber qual a finalidade e a base legal para o tratamento de dados pessoais pela Serasa Experian, bem como a política de descarte desses dados, por quanto tempo e por qual motivo ficam armazenados. O diretor-executivo do Procon, Fernando Capes, disse que o órgão aguardará a resposta da empresa para analisar e avaliar as penalidades compatíveis. As penas previstas no órgão de defesa do consumidor podem chegar a 10 milhões. Já as sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, podem chegar a 50 milhões, mas só podem ser aplicadas a partir de agosto. Procurada pelo valor, a Serasa afirma que a alegação é infundada, embora o hacker afirme que parte dos dados veio da Serasa Experian com base em nossas análises detalhadas. Até este ponto, concluímos que a Serasa não é a fonte. Também não vemos evidências de que nosso sistema tenha sido comprometido, disse a empresa por e-mail na terça-feira, dia 26. Foi divulgado por várias notas na data de hoje, ou seja, a hora que eu recebi essa matéria, já tinha sido postada fazia uma hora, tá? Então, é nota fresca referente a diversas instituições que postaram a matéria. Quando nós falamos que mais de 200 milhões de pessoas tiveram seus dados expostos pelos hackers, e eu aqui no canal falo direto essas coisas, né? Existe aí em alguns pontos de São Paulo, como a Santa Virgínia, por exemplo, que você vai lá e compra chip, pede informações, os caras já têm todas as informações desses chips, né? É um absurdo o que eles fazem, mas tem, né? Então, é um absurdo. Se foi verdade isso daqui, que a Serasa deixou vazar os nossos dados, o meu, o seu, do procurador e outros mais, é uma vergonha. As pessoas já não acreditam muito nesse sistema de crédito score. As pessoas não confiam muito em birôs. Alguns deputados atacam o cadastro positivo, alguns deputados é contra o score. E aí acontece uma coisa como essa, como que nós vamos defender ou falar para os seguidores, para os inscritos que acreditam na gente que isso aqui realmente tem confiança, né? E eu sou uma pessoa que eu falo, olha, eu tenho o cadastro positivo, eu tenho o score, eu não cancelo o cadastro positivo, não cancele o cadastro positivo, que é importante para a saúde financeira nossa. Mas quando a gente olha uma coisa como essa, se for verdade, se apurar o Procon e o Senacon, que realmente existiu vazamento de dados pela Serasa, eles vão tomar as multas, né? 10 milhões de uns, 50 milhões de outros. E nós? Como que nós ficamos com os nossos dados na mão desses hackers? Nas mãos desses malandros? Já pensou? Vocês viram recentemente, foi postado aí, do presidente do Brasil, o CPF, o número da conta corrente dele, logo mais saiu do filho dele, até quando que nós teremos que permitir isso daí, né? Então, essa nota é muito importante para a gente ficar atentos aos nossos dados. E se você tem informações como, por exemplo, o radar do Serasa, do Boa Vista, do SBC Brasil, da Porto Seguro, né? Alerta, é importante esse sistema agora, por quê? Porque se acontecer alguma coisa no nome de vocês, vocês vão ser alertados referente à situação. Mas, Leandro, eu tenho que pagar. Então, não é obrigado a fazer, tá? Você não é obrigado a fazer isso, não vai te dar pontos nenhum, não vai melhorar seu score, não vai melhorar nada. É apenas uma segurança a mais, né? Infelizmente, temos que pagar. Eu pago R$ 9,99 pela Porto Seguro Alerta, né? Então, acaba sendo vantajoso nesse momento, para as pessoas que têm esse produto. Se acontecer de fazer uma tentativa de compra ou consultar o seu nome, vai aparecer no alerta. Então, eu acho que é importante isso também. Mas, voltando à nota, vamos ficar de olho, aguardar novas orientações do Procon e do Senacom. Assim que tivermos mais notas, eu trago para vocês, explicando sobre as informações aqui postadas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho